Fala pessoal, hoje vocês acompanham aqui com a gente uma história de um grande líder que vem se destacando e dando a volta por cima no multinível, é o caso do Diego Vargas, ele é uma daquelas pessoas que tem uma história de vida no empreendedorismo de inspiração para muita gente, conheceu o multinível aos 18 anos e embora tenha ficado fascinado na época não se cadastrou, começou a trabalhar com multinível aos 26 em 2015 na Rinodê, onde ganhou mais de um milhão de reais, quatro cruzeiros, duas viagens para Cancun e uma BMW zero quilômetro, treinou mais de 15 mil pessoas em cinco anos, após a sua saída trabalhou dez meses na Maravilhas da Terra, onde chegou a Red Diamond em três meses, com uma equipe de mais de 7 mil pessoas, mas após a turbulência e encerramento das atividades no multinível da empresa, ele saiu em busca de uma empresa séria, ética, com gestão profissional e estrutura, na qual ele pudesse fazer o seu trabalho com tranquilidade e que poderia construir algo duradouro e a longo prazo. Foi aí que pesquisando na internet encontrou a marca da paz, após algumas semanas de análises e conversas com o triplo diamante Marcos Moraes, teve a certeza de que a MKP seria a empresa que ele poderia trabalhar com foco e intensidade, sem precisar olhar para o lado. Em seis meses de marca da paz, Diego Vargas tem feito história, se tornando o primeiro duplo diamante do sul do Brasil, cerca de mil e duzentos consultores cadastrados no time, mais de duzentos graduados na equipe, com vinte líderes ganhando acima de sete mil reais e mais de cento e vinte mil reais recebidos em bônus, fora a conquista de resorts, cruzeiros e viagens internacionais. Além da própria conquista, Diego ainda formou em sua equipe a sua esposa Fran Flores como diamante e não parou por aí. O casal Diogo e Simone, que também graduaram como diamante e fazem parte da equipe do Diego. E o Thiago Lauberman, todos com resultados acima de dez mil reais na marca da paz. É impressionante como ganha bem um diamante na MKP. E ainda foram formados nessa mesma equipe o casal diamante pró Flávio e Renata e também o casal Mila e Arlan. É pessoal, a marca da paz vem sendo escolhida pela alta liderança do multinível nacional. E o mais incrível é que ainda vemos os novos empreendedores que antes nunca tiveram sucesso no mercado, obtendo grandes resultados através dessa empresa. E nós iremos voltar em breve para contar também histórias de outras lideranças de outras empresas que também inspiram todos do mercado. É isso aí! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!